Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a Video Worker Uma vídeo que surpreendeu um pouco pela qualidade Eu utilizava uma da marca, não sei se muitos ainda não conhecem Mitsuboshi Mas essa aqui da Worker acabou me surpreendendo bastante Vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês Vem aqui com o embosador aqui pra estar aplicando o querosene O óleo, depende do que cada um utiliza em determinada região Eu aqui utilizo o querosene Você, pra abastecer aqui ela, basta utilizar esse dosador aqui Vou estar fazendo um corte no vidro aqui pra mostrar pra vocês aqui a eficácia dela O acabamento dela é bom Uma boa pegada Tem aqui algumas indicações, características, modo de usar Recomposição dela aqui, que é feita em aço, latão, plástico e carbureto de tungstênio Colocando aqui então o nosso lubrificante aqui que a gente usa o querosene Um dosador bem prático Vou estar enchendo aqui Aí eu vou cortar aqui a peça de vidro pra mostrar pra vocês a eficácia Então da vidya pra corte de vidro Worker Vou fazer aqui então o cortezinho e mostrar pra vocês a eficácia da vidya Tá aí então pra vocês o corte da vidya Worker Corte meio no facão aqui A mesa um pouco ondulada, mas tá aí pra vocês E aí Tchau, tchau.